Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal Ana Cristina Alves, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perderem nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal da Ana Cristina Alves já está com quase 41 mil inscritos, pessoal. Rolando mais embaixo, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado há 6 horas atrás, 6.600 visualizações caçando lenha e fazendo almoço. Ah, vamos ver aqui, pessoal, em classificados. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nos vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado há 2 anos atrás, 6.500 visualizações. Utopia, Padre Zezinho, Ana Cristina Cover. Segundo vídeo, 2 anos atrás, 4.100 visualizações. Deus é Deus, Ana Cristina Cover. E o terceiro vídeo que foi postado 1 ano atrás, 8.800 visualizações. Eu cuido de ti, Ana Cristina Cover. Música de Amanda. Agora vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais populares que esse canal tem atualmente. Primeiro vídeo que foi postado, 2 meses atrás, 658.000 visualizações. Inaugurei o fogão a lenha. Segundo vídeo, 4 semanas atrás, 404.000 visualizações. Fogão a lenha, hoje tem pirão. E o terceiro vídeo que foi postado, 3 meses atrás, 257.000 visualizações. Fazendo fogão a lenha aqui em casa. Eu já postei o canal da Ana Cristina Alves aqui, pessoal. Atualmente o canal dela tem 358 vídeos por passos para o canal dela. Esse canal é brasileiro, tipo de canal educação. E foi criado dia 31 de julho de 2010. Rolando mais embaixo, vamos conferir aqui agora rapidinho a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal da Ana está recebendo 190 novos assinantes diariamente e visualizações de vídeo. 53.913, ganho estimado em dólar entre 13 a 216 dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, sempre falo aqui no canal, né? Que a gente sempre vai estar pegando aqui, ó, esse menor valor. Que é o valor que pode estar chegando aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento dela aqui no YouTube, tá, pessoal? E o menor valor de hoje está 404 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar, acho que está 4,87. 1.967 reais com 48 centavos, ó. Vamos ver quanto que esse canal pode faturar anualmente, pessoal. Vezes 12, 23.609 reais com 76 centavos, ó. Eu já deixei aqui prontinho a minha tabelinha para você estar conferindo comigo, ó. Mensais em dólar, 404 dólares atualizados na data de hoje. Mensais em reais, 1.967 reais. Anuais em reais, 23.609 reais. Pessoal, deixe nos comentários o YouTube favorito de vocês, que vocês gostam. Que eu vou ler com certeza, vou trazer aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos. E se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.